Isso é mais um da fábrica, pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Em nome da Mídiação, a loja do povo Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter nua Uma seria você e a outra uma filha sua Nuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descobriar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer basculhar, basculhar Se tivesse que ter outra Me escuta Se tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se tivesse que ter duas Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é toque deles Falando de amor É a pressão mundial Pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções Alô, valeu! É mais uma Da fábrica dos sentimentos Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando É pior que iludido O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando É pior que iludido Um pouco e a pra quê? Um pouco e a pra quê? Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela O que há pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando É pior que iludido Um pouco e a pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando É pior que iludido Um pouco e a pra quê? É pior que o tempo a mais que eu vou perder É mais uma Da fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai voltar É que no escuro do seu quarto ainda sente eu O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer Esquecer E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente eu O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Alô, senhor de Faredão Carreta, Pitbull Carreta, RG, Faredão Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só pensar no talo e o polvão gritando Batendo no peito, bebendo e chorando Coração a mil, repressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro pros motéis Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingressa e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar Um casal que dá muito lucro pros motéis Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingressa e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar Um grande beijo pra todos os meus casais apaixonados A gente trabalha a semana inteira Fazendo que cheguei a sexta-feira Pra levar a nega pra roxar É só pensar no talo e o polvão gritando Batendo no peito, bebendo e chorando Coração a mil, repressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro pros motéis Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingressa e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar Um casal que dá muito lucro pros motéis Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingressa e vai pro show do toque 10 Que arrocha gostosinho até o sol raiar É mais uma na fábrica É tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais volta E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém Com outro alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem Ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais volta E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais volta Um beijo mais volta E aí você roda E não tem mais volta Isso é mais uma Pra tocar no seu coração Clínica, meu dente Para Fernando Braseres Sucesso, Zé Baqueiro e Guilherme Não vou me sobremeter Aficamente engano, amor Não sei de te procurar E sempre ouvi desculpas E o pior de tudo é que eu falo E sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo E o coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos E o coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar Vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Isso é Joc Dens Em nome da P.P. Nações Se a fata de sentimentos Tá tocando o seu No seu coração Em nome da P.P. Produções Se a fata de sentimentos Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Janto Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Ela nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Beijinho Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Lembro que prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Janto Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Desejo que seja feliz Que encontre tudo Que entre nós Eu nunca fiz Saiba um jeito Saiba um jeito De te abraçar De te amar Saiba um jeito Saiba um jeito De te abraçar De te beijar Bebê sozinho Eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra Ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra Pra que me agarra Vem ver na solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem, vem me ver Que eu quero Love gostosinho Até o amanhecer Pare, vem me ver Eu quero você Quero love gostosinho Até o amanhecer Até o amanhecer